Muito bom dia a todos, vídeo boletim ondas do sul, manhã de sábado, como vocês podem ver as condições melhoraram bastante, principalmente no tamanho das ondas que quebram já com média de 1 metro, de meio a 1 metro, com essa ondulação que chegou junto associada a esse ciclone extra tropical, encontra-se em alto mar, mas jogando ondulação para a costa. Essa frente fria que chegou junto com chuvas, hoje nós já temos um tempo de sol, previsão que as ondas subam mais ainda, que chega em torno de 1 metro e meio, e uma correntezinha de sul aí, porque a ondulação realmente é de sul, com influência de sudeste. Temperatura d'água em 23 graus, intervalo de ondulação hoje em 8 segundos, e para maiores informações, abra sua janela de frente para o mar, ondasdosul.com.br.